Com vocês, Maria Vasco. Essa é uma noite de horários múltiplos. E de muito amor. Página 44 do livro. A minha técnica é infalível. Eu sou afalível. Carnal, fogoso, amoroso. Assim é nosso apetite sexual. Basta uma palavra, uma torrente logo enche nossa mente. Transforma nosso corpo em semente. Num desejo nunca igual. E sem esforço vamos juntos ao paraíso transcendental. Carnal, fogoso, amoroso. Assim é nosso apetite sexual. Basta uma palavra, uma torrente logo enche nossa mente. Transforma nosso corpo em semente. Num desejo nunca igual. Sem esforço vamos juntos ao paraíso transcendental. Num desejo nunca igual. Sem esforço vamos juntos ao paraíso transcendental. Aroeira no saxofone. João Carnato, feira essa música. Por exceção. Aroeira no saxofone. Carnal, fogoso, amoroso Assim é nosso apetite sexual Basta uma palavra, uma torrente O abo enche nossa mente Transforma nosso corpo em semente Num desejo nunca igual Sem esforço vamos juntos Ao paraíso transcendental Num desejo nunca igual Sem esforço vamos juntos Ao paraíso transcendental Num desejo nunca igual Sem esforço vamos juntos Ao paraíso transcendental Na sequência a música 35 Mil beijos sou capaz de dar Nessa boca gostosa Por horas saborear É um imã que nos chama Que não sei nunca porquê Mas sempre parte de uma trama Que gruda, derrama em qualquer lugar Ignorando o que está em volta Nossas línguas se colam E os olhos começam a fechar Ignorando o que está em volta Ignorando o que está em volta Nossas línguas se colam E os olhos começam a fechar Mil beijos sou capaz de dar Nessa boca gostosa Nessa boca gostosa Por horas saborear É um imã que nos chama Que não sei nunca porquê Faz sempre parte de uma trama Que gruda, derrama em qualquer lugar Ignorando o que está em volta Nossas línguas se colam E os olhos começam a fechar Manuí Manuí Mil beijos sou capaz de dar Nessa boca gostosa Por horas saborear É um imã que nos chama Que não sei nunca porquê Faz sempre parte de uma trama Que gruda, derrama em qualquer lugar Ignorando o que está em volta Nossas línguas se colam E os olhos começam a fechar Ignorando o que está em volta Nossas línguas se colam E os olhos começam a fechar Velo Akbar Vamos lá com vocês, Tony Costa Tony Costa, idiota A música 46 A poesia 46 E também 39 Então, nós vamos Cantar duas músicas aqui Que fizemos Eu dei o nome de Esse Corpo de Desejo Mas que na realidade é poesia Número não sei o que é lá do livro Trouxe Diogo Viola na guitarra E o tal do Macbook ali Eu sei que você pensa Que chego roçando o peito Esfregando por inteiro Esse Corpo de Desejo Que arquitetista Que esquadria Lambendo a virilha Fazendo o que sabia Eu sempre gostei De exercer a fantasia Pelo simples prazer E você não desmente Entrego-me ordinariamente A um orgasmo sem fim Sem fim de querer Eu sei que você pensa Que chego roçando o peito Esfregando por inteiro Esse Corpo de Desejo Que arte visto pela esquadria Lambendo a virilha Fazendo o que sabia Eu sempre gostei Eu sempre gostei De exercer a fantasia Pelo simples prazer E você não desmente Entrego-me ordinariamente Mas num orgasmo sem fim Sem fim de querer Sem fim de querer Sem fim de querer Sem fim de querer Júlio! Eu sempre gostei Eu sempre gostei Deixei! Eu sempre gostei Deixei! Eu sempre gostei Eu sempre gostei Eu sei que você pensa que chego voçando o peito Esfregando por inteiro esse corpo de desejo Guiar de pisto pela esquadrinha Lamento a virilha fazendo o que sabia Eu sempre gostei de exercer a fantasia pelo simples prazer E você não desmente, entrego-me ordinariamente A num orgasmo sem fim, sem fim de querer Sem fim de querer Sem fim de querer Sem fim de querer Maria Vasco Eu tenho a ligeira impressão que a Maria vai acabar salvando o Brasil, gente A gente precisa muito da Maria nessa hora Na outra música Ela fala do excesso Coisa que nós sabemos, né Maria? Então Na pauta, o excesso Vamos lá, Diogão Opa 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 Na pauta o excesso Não falta, não cesso Na pauta o excesso Não falta, não cesso Quero sempre, sempre mais Na voracidade da vontade Na simplicidade do prazer Libertária sensação Paroteando o poeta Eu rasgo o coração Que dica o resto então Meu amor Vem, meu amor Acaricia, profecia A mais instigante Delícia Vem, meu amor Acaricia, profecia A mais instigante Vai, Nilgão A pauta o excesso Não falta, não cesso Na pauta o excesso Não falta, não cesso Quero sempre, sempre mais Na voracidade da vontade Na liberdade, prazer Libertária sensação Paroteando o poeta Eu rasgo o coração Que dica o resto então Vem, meu amor Vem, meu amor Acaricia, profecia A mais instigante Delícia Vem, meu amor Acaricia, profecia A mais instigante A mais instigante A mais instigante Delícia Maria, faz pra essa menina Arretada, vem pra rota Vem pro cama Deixa o dia cariar Treino vale mais do que uma arma Que não mata, que só ama Maria, Maria Maria Vasco Agora Arnaldo Brandão Bom, Arnaldo Brandão Com a poesia de número 29 Grande Arnaldo Brandão Bebo nas águas das flores Nos jardins dos amores Nas fontes que vivi Transbordo em suores Transpiro todas as dores Dos partos que pari Comi de toda a terra Tornei-me ela em si E a cada nascimento Um gozo final Por cada criança que sentir Maria Vasco Para os meus filhos Dessa poesia Transbordo todos os suores Transbordo todos os suores Transpiro todas as dores Dos partos que pari Comi de toda a terra Tornei-me ela em si E a cada nascimento E a cada nascimento Um gozo final Por cada criança que sentir Bebo nas águas das flores Comi de toda a terra Nos jardins dos amores Nas fontes que sentir E a cada nascimento E a cada nascimento Comi de toda a terra Por cada nascimento Criança que senti Eu bebo das águas Das flores Nos jardins Dos amores Nas fontes Que vivi Bebo Nas águas das flores Nos jardins Dos amores Nas fontes Que vivi Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Maria, você é demais É, meu amor, você que é Agora Jardim Gomes e Gil Ataíde Com as poesias 31 e 45 do livro O que resta é esta química Que assola o tempo todo Veja a brocha nesse fogo Cada palavra que traduz O desejo O desejo De um pelo outro Vontade louca Que se entrega no jogo Do amor Seduz, lambuzando, reluz Todo corpo de prazer A água escorre A água escorre no seu corpo Aumentando a sonoridade No crescendo No crescendo No crescendo peduloso Arrebata a dor A sincronicidade Fala mais alto Esgotando a dor Esgotando a reserva do libido Até o mais incrível suspiro Enfim, nós O que resta é esta química Que assola o tempo todo Que assola o tempo todo Veja a brocha nesse fogo Cada palavra Que traduz O desejo De um pelo outro Vontade louca Que se entrega no jogo Do amor Seduz, lambuzando, reluz Todo corpo de prazer A água escorre No seu corpo Aumentando a sonoridade No crescendo Em peduloso Arrebata a dor A sincronicidade Fala mais alto Esgotando a reserva do libido Até o mais incrível suspiro Enfim, nós A água escorre no seu corpo Aumentando a sonoridade No crescendo em peduloso Arrebata a sincronicidade Fala mais alto Fala mais alto Esgotando a reserva do libido Até o mais incrível suspiro Enfim, nós Enfim, nós Mais incrível suspiro Não se mudamos Salve, Marinha Obrigado, Lu Jardinho Vão Dinho Jardinho Dinho Agora Luiz Brasil Luiz Brasil com a poesia 15 Boa noite, pessoal Eu tenho o maior prazer É uma honra estar aqui para fazer parte da comemoração do livro vermelho da Maria Vasco E faço do Tony as palavras do Tony e as minhas Que é uma honra ser parceiro dela há muitos anos E para fazer a música número 15, como falou o Chico Eu convidei a Thaís Mota, aqui presente E o André Frois Espero que você goste, Maria Ui, eu já gostei Vai na tentação de fazer verso sem razão Na vida pregar uma peça, pede perdão Tô lá na seca sem que me perca No desatino do destino Revebero a cidade No desatino do destino Revebero a cidade Caí na tentação de fazer verso sem razão Na vida pregar uma peça, pede perdão Não pular a cerca sem que me perca No desatino do destino No desatino do destino Livro me perca que voce No desatino do destino do destino Sem que me maltrate Sem que me maltrate Sem que me maltrate A culpa do prazer Esquivo-me Da minha censura Livro-me Das amarras e tomo de assalto Tudo que resta de mim Cair na tentação de fazer versos Sem razão na vida Pregar uma peça Pedir perdão Pular a cerca sem que me perca No desatino do destino É verbero a cidade No desatino do destino É verbero a cidade Sem que me maltrate Sem que me maltrate A culpa é do prazer Esquivo-me Da minha censura Livro-me Das amarras e tomo de assalto O pouco que resta de mim Esquivo-me Da minha censura Livro-me Das amarras e tomo de assalto O pouco que resta de mim Cair na tentação de fazer versos Sem razão Obrigado, Maria Agora com vocês, Armandinho 14, 15 e 29 Calma Olha 14 Rebola a bunda Mexe, sobe e desce Remexe devagar Saboreia Teima, queima no prazer do encontro Isso é 14 Rebola a bunda Rebola a bunda Mexe, mexe Sobe e desce Remexe, remexe devagar Saboreia Tema, queima no prazer Prazer do encontro Rebola, rebola, rebola Mexe, mexe Sobe e desce Remexe, remexe devagar Saboreia Tema, queima no prazer Prazer do encontro Prazer do encontro Prazer do encontro Rebola, rebola, rebola A bunda Mexe, mexe Sobe e desce Remexe, remexe devagar Saboreia Tema, queima no prazer Prazer do encontro Rebola, rebola Rebola, rebola A bunda Mexe, mexe Remexe, remexe Remexe, remexe devagar Saboreia Tema, queima no prazer Prazer do encontro Prazer do encontro Prazer do encontro Prazer do encontro Bebola, rebola, rebola É bola e mexe É bola e mexe Bom, tem uma mais romântica Que é Ao Infinito Eu segui a ordem De como a gente fez Como foram feitas as músicas No mesmo papel E estou seguindo ela aqui Ao infinito É uma mais melódica Número 23 Número 25 25 1, 2, 3, 4 Quando se faz amor Não devemos impor o ritmo Deixemos o sincopado natural Levar a cadência Da saliência Ao infinito Quando se faz amor Não devemos impor o ritmo Deixemos o sincopado natural Levar a cadência Da saliência Do infinito Quando se faz amor Não devemos impor o ritmo Deixemos o sincopado natural Levar a cadência Da saliência Da saliência Do infinito Essa ficou romântica, né? Imaginar que isso saiu assim Não foi, Maria Brum? É, saiu De primeira, né? É uma coisa Coisa bacana E aí fizemos o domingo chuvoso É Que é o número 49 E aí fizemos essa Que é um shot, né? Um momento mais alegre, né? Dançante Um forrozinho Até pega uma sanfoninha Né? Um, dois, três Domingo chuvoso Feito pra namorar De um jeito compulsivo Corrompido E lascivo Provando cada parte Partindo para o todo Na TV Duas mulheres se beijam Seus peitos se tocam Domingo chuvoso Feito pra namorar De um jeito compulsivo Corrompido E lascivo Provando cada parte Partindo para o todo Na TV Duas mulheres se beijam Seus peitos se tocam É Domingo chuvoso É Domingo chuvoso Domingo chuvoso Feito pra namorar De um jeito compulsivo Corrompido E lascivo Provando cada parte Partindo para o todo Na TV Duas mulheres se beijam Seus peitos se tocam Domingo chuvoso Feito pra namorar De um jeito compulsivo Corrompido E lascivo Provando cada parte Partindo para o todo Na TV Duas mulheres se beijam Seus peitos se tocam É domingo, seu bordo Domingo, seu bordo Feito pra lá Obrigado, obrigado, Maria Você me mamba, me mamba, me mamba Me chama de querida, querida, querida Puxa pela vida, vida, vida E aí? Você me mamba, me mamba, me mamba Me chama de querida, querida, querida Puxa pela vida, vida, vida E aí? E tudo brinda, vida, vida E tudo vibra, vibra E tudo vibra E tudo vibra E tudo vibra, vibra, vibra Que tudo quebrará, 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 que tudo quebrará Você me ama, me ama, me chama de querida, 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 querida. Vida, vida, que há em mim Você me mama, me mama, me mama Me chama de querida Vida, vida, que há em mim Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida, que há em mim Você me mama, me mama Me chama de querida Maria Vasco Obrigado Maria Agora, e agora, meus amigos Agora, plagiando o rei Roberto Carlos Vou chamar meu amigo Floraz Moreira Bom, então não vou nem fazer elogio Porque as músicas que eu vou cantar já fazem o elogio, tá? Tá bom Valeu Ai, Maria Esse mundo é muito louco Ai, Maria Faço tanto e ainda é pouco Ai, Maria Chega de realidade Vou viver de fantasia Vou viver de fantasia Na maior felicidade Ai, Maria Esse mundo é muito louco Ai, Maria Faço tanto e ainda é pouco Ai, Maria Chega de realidade Vou viver de fantasia Vou viver de fantasia Vou viver de fantasia Na maior felicidade Meu carnaval Não será um arrebedo Meu sangue enredo Vai brilhar lá no concurso No meu discurso Rola a sol da poesia Não muda Não muda o curso Desse rio Que é da alegria Ai, Maria Esse mundo é muito louco Todo mundo Ai, Maria Faço tanto e ainda é pouco Lá em cima Ai, Maria Chega de realidade Vou viver de fantasia Na maior felicidade Mais uma Ai, Maria Esse mundo é muito louco Faço tudo e ainda é pouco Chega de realidade Vou viver de fantasia Da maior felicidade Meu carnaval Não será um arrebedo Meu sangue enredo Vai brilhar lá no concurso O meu discurso O meu discurso Rola a sol da poesia Não muda o curso Desse rio que é da alegria Ai, Maria Esse mundo é muito louco Ai, Maria Faço tanto e ainda é pouco Ai, Maria Chega de realidade Chega de realidade Vou viver de fantasia Na maior felicidade Meu carnaval Não será um arrebedo Meu sangue enredo Vai brilhar lá no concurso Vai brilhar lá no concurso Rola a sol da poesia Não muda o curso Nesse rio que é da alegria Não é um arrebedo Rola a sol da poesia Na maior felicidade Obrigado pelo coro aí, o coro tava bom, hein? Gostei Essa aqui que Maria dizia, não, você não gosta de mim, não fala nada de mim Aí eu falei pra ela Todos do Rio de Janeiro Sabem que eu sou seu fã Não tem amanhã É uma prova de fogo O nosso jogo é no Maracanã Eu disse todos Todos do Rio de Janeiro Sabem que eu sou seu fã Não tem amanhã É uma prova de fogo O nosso jogo é no Maracanã Desde Dom Pedro I Eu disse todos Todos do Rio de Janeiro Sabem que eu sou seu fã É uma prova de fogo O nosso jogo é no Maracanã Desde Dom Pedro I Eu disse todos Bom, era isso que eu tinha preparado, hein? Eu acho que o livro vermelho se multiplica e está completando cinco anos Agora, é esse ano que eu lancei o livro vermelho Então, nessa comemoração de cinco anos Ele já teve vídeo Ele já teve vídeo Ele já teve peça de teatro Em som de som de som de vermelho Com Pedro I De direção E agora teve músicas do livro vermelho Então, eu estou muito feliz Porque é um livro que se multiplica E temos Moze Lacretta e Tereza Brandão Querendo fazer outras coisas Que entra também o livro vermelho Então, estamos multiplicando as coisas O talento, não meu no caso Quer dizer Mas é que as pessoas acrescentam seus talentos às minhas ideias Você inspira a gente, Maria Então, eu estou felicíssima Acho que foi uma noite maravilhosa A Chico Caruso, que é o meu parceiro de vida Parceiro de tudo E eu tenho que agradecer especialmente a Chico Que é realmente uma das pessoas mais importantes da minha vida E aí termina O referido à verdade não fé Agora, você também É uma pessoa inspiradora Não só de um, de dois, de muitos De todos, de muita qualidade Eu fiquei encantado com essa noite Eu adorava o livro Eu via as peças Eu me vesti de livro vermelho Mas, pô, é o que eu vi hoje A capacidade de criar músicas Com as suas poesias Sensacional, maravilha Então, parabéns Vocês também estão de parabéns Obrigado por terem vindo Parabéns, Maria Não, não, não Não, não Não, não, não Não, vocês estão de parabéns Obrigado por terem vindo 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 Obrigado por terem vindo